Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois exageriei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá de falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se é quase de madrugada Chegaram ou volta pra mim Será ainda te amor? É alguém que sabe que eu te perdi Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá de falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se é quase de madrugada Chegaram ou volta pra mim Wow, Kiara ou volta para mim? eu disse que ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Kiara ou fronte me? Aquearam e joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei e depois exalei